Hoje tem Flamengo contra o Atlético Paranense na cabeça do torcedor a revanche porque nós sabe a raiva que o Flamengo fez ano passado nesse jogo Há um mês nós estávamos assim, desnutrido, mago, já estava em decomposição, fedendo, pôde Mas o Flamengo está ressuscitando Nós podíamos estar assim, mas Dorival chegou e fez o milagre da ressuscitação E é por isso que eu estou dorivaginado Mas o Zantos já está botando defeito Ah, é contra o Havaí Vamos, Fábio Ah, Vidal é vejo Lembra Estão falando de Gabigol Mas chegou a hora que Gabigol aparece Que hora é essa, Bodão? É a hora de decidir É a hora do gol importante É a hora que o Flamengo mais precisa Gabigol vai decidir Hoje é dois gols do homem Vamos, Flamengo Eu estou louco É baile no Maracanã Baile no Maracanã Agoa 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 Obrigado.